Como ser uma Quiet Luxury Girl? Meu Deus, que nome difícil. De acordo com Marcela Carrasco, bons cortes, bons tecidos, cores mais neutras, é a modernidade das outras estéticas que a gente acabou de viver, como Normicore e Old Money. De acordo com V. Rocha, o conceito de usar grife sem ostentar, porque quem é rico de verdade já se reconhece, não precisa se reforçar com o logo e etc. Não é uma estética, é um comportamento. V. Rocha e Marcela Carrasco são grandes canais aqui do YouTube que eu amo e é uma fonte fortíssima de estudo para mim. A V. eu já conheço, um beijo. A Marcela ainda não, mas espero conhecer um dia. Mas vamos entender tudo por trás do Quiet Luxury. Primeiro, como é que se pronuncia de verdade essas duas palavras? E aí eu fui na minha fonte, vocês sabem que eu sou das fontes, e mandei um áudio para a minha teacher do inglês e ela mandou um áudio para vocês. Ó. A sua pronúncia está correta. É Quiet Luxury. Quiet Luxury. Quiet Luxury. Quiet Luxury. Está certo isso? Vou de novo. É isso mesmo, a sua pronúncia está correta. É Quiet Luxury. Quiet Luxury. Quiet Luxury. Pronto, agora é só você repetir comigo. Quiet Luxury. Essa é a pronúncia e o significado, a gente pode trazer um significado mais abrasileirado, a gente pode trazer um significado mais fashionista, mas o significado mesmo das duas palavras, Quiet é quieto e Luxury é luxo. Então, muitas fontes estão falando que é um luxo silencioso, mas se você for ao pé da letra, é um luxo apaziguado, um luxo quieto, e na nossa língua de sempre normal, independente do Quiet Luxury, é menos ostentação, sabe? É ostentação quase que zero. Isso é o Quiet Luxury, ok? A primeira coisa que eu me perguntei, que eu acho que vocês deveriam se perguntar sempre que surge alguma coisa que está viralizada, é quem foi que inventou isso, da onde surgiu isso, quem começou a falar. E aí eu achei uma fonte muito legal, que é a EBAC Online, que falava assim, o termo vem do minimalismo, que foi referência nos anos 90, e que tem como base peças básicas e de alta qualidade. Como estamos no período pós-pandêmico, tudo isso eu tirei desse site, tá? Como estamos no período pós-pandêmico, ostentar luxo seria deselegante, pois todos os países estão em crise. Logo, os ricos silenciam o luxo para não parecer um desrespeito a nós meros mortais. Vamos entender o que isso significa? Que antes da pandemia, você tinha as pessoas ricas que ostentavam a logomania, que ostentavam o luxo. Veio a pandemia, todo mundo ficou arrasado, né? Quem era pobre ficou ainda mais pobre. Todos os países praticamente estão em crise nesse período pós-pandêmico que nós estamos vivendo. Então os ricos resolveram silenciar o luxo em respeito ao que nós estamos vivendo. Vocês acreditam mesmo nisso? Ou só eu que fico assim? Gente, qual é a lógica? Primeiro que eu odeio esse jogo de Ah, os ricos precisam fazer isso porque eles estão muito bem, as outras pessoas estão muito mal. Acredito que o período pós-pandêmico é difícil para todo mundo em proporções diferentes. Segundo que se a gente está falando de um comportamento e não de uma estética, isso deveria ser uma coisa de berço. Então, para mim, isso aqui não faz sentido algum. Ah, que tem a ver com silenciar não. Para mim não tem sentido algum. Daí eu fui atrás de um dado muito importante para saber se o que eu estava pensando fazia sentido. Então a gente viu que essa referência do EBAC Online falou que como teve a crise, os ricos pararam de usar a logomania, está todo mundo quebrado, ninguém consegue mais consumir luxo, só quem tem, né, e isso é uma coisa que qualquer blog de moda, se você for aprender sobre quiet luxury, vão falar. Não é para todo mundo, é para quase ninguém, porque é só o rico do rico do rico, está todo mundo quebrado, não dá para ostentar. Só que o que temos aqui? Uma incongruência. Acho que é assim que se fala essa palavra, né? Se o quiet luxury é um estado de espírito, de estilo de vida, ele não seria só um comportamento que surgiu agora. Beleza, essa é a primeira incongruência. Segundo a incongruência. O consumo de luxo em 2022, vamos localizar, nós estamos hoje em 2023. A pandemia começou quando? 2019, se eu não me engano, certo? E acabou agora em 2023, oficialmente. O mercado de luxo em 2022 aumentou 17% o consumo. Então, como que não tem, sabe? Como que tem, é só essa coisa de quem é rico, não, 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 está todo mundo quebrado, ninguém consome luxo, não faz sentido. Ainda mais se você olhar para a plataforma que é mais consumida hoje, que está mais em alta, que é o TikTok. E ali você vê uma trend absurda de gente fazendo unboxing, de Gucci, de Prada, Balenciaga, não mais depois do cancelamento, né? Estou voltando agora, mas você vê que esse consumo só aumentou. Então, essa teoria, ela é muito bonita, muito lúdica, mas não se aplica na prática. Então, afinal de contas, de onde vem esse quiet luxury? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. Já se inscreve, deixa aqui seu comentário, se você já tinha ouvido falar dessa expressão. Porque, assim, no meu meio fashion, eu não aguento mais. Mas esses dias eu postei no Instagram e todo mundo falou, a gente quer tanto ver a sua opinião sobre o quiet luxury, que é tão instante, tão inimaginável na minha realidade. E aí eu resolvi trazer para vocês. Então, deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo no seu grupo de amigas. Principalmente aquela amiga que curte moda e que ela sempre pensa, assim, numa estratégia de parecer mais luxuosa, digamos, no meio em que ela vive. Resumindo tudo que a gente falou aqui, se a gente pega tudo que tem nas fontes, quiet luxury, é uma estética ou um comportamento específico para pessoas que são muito ricas, inacessível para as meras mortais. Estamos falando de peças, gente, de 35 mil, 40 mil, 55 mil, ok? É isso que você acredita. Agora, olha que legal, eu trouxe mais uma referência que eu tenho certeza que você não sabe, porque é muito mais divulgado quando são os homens do que as mulheres. Mas você sabe quais são as três mulheres mais ricas do Brasil? Tipo assim, top três mulheres mais ricas do Brasil. Quem são? Me conta quem vem na sua cabeça, assim, quando você fecha o olho e pensa, nossa, eu acho que a mulher mais rica é a... Quem vem na sua cabeça? Pois bem. Em primeiríssimo lugar, nós temos a Vicky Sarfati Safra, que é do Banco Safra, tá? Ela herdeira e viúva do dono do banco, um negócio assim, não sei se tá certo, tá? Já tem 71 anos, confesso que eu nunca ouvi falar nessa moça. Em segundo lugar, a gente tem Maria Helena Moraes Escrip... Não sei o nome certo, 92 anos também, coproprietária da Votorantim. Votorantim eu já vou falar, mas ela nunca. Em terceiro lugar, Ana Lúcia de Matos Barreto, herdeira e membra do Conselho do Itaú. E aí, essa lista, ela segue assim, ó, cada vez mais desconhecida. Eu fui até... Acho que foram... Não, 15 mulheres que eu vi na lista e eu não conhecia absolutamente nenhuma. Comenta aqui se você não conhecia essas mulheres. Provavelmente você não conhece, sabe por quê? As milionárias do Brasil pouco importam quem são. Importa quem você conhece. Vamos lá. Eu perguntei, antes de falar dessas milionárias, quem vinha na sua cabeça quando você pensa em uma mulher milionária? Na minha bolha, no meu nicho. Como eu consumo muito nicho de moda, sou influenciadora digital. Quando eu penso em uma milionária, quem me vem à mente? Silvia Brás. A Silvia Brás está na lista? Não. Isso não significa que ela não é milionária. Pelo contrário, né? A bicha tem muito dinheiro. O que eu tô querendo lhe dizer é que se você tá numa lista, mas que você é desconhecida dentro da sua bolha, pouco importa. Porque essas mulheres que eu acabei de falar que estão no topo, elas não influenciam em nada na moda. Elas vão influenciar na economia, no mercado, etc. Na moda, não. Quem vai influenciar a moda na minha bolha? A Silvia Brás. Consegue entender a diferença? Isso só prova que no seu meio, não importa quem é o mais do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou sei lá, de qual outro país. Importa quem mais te influencia na sua bolha e quem se inspira em você. Isso faz sentido na cabeça de vocês? Pra mim, pouco importa quem é a mais milionária do Brasil. Importa que a Silvia Brás é a que eu acompanho e ela é a minha referência. Então, às vezes, a gente fica tão apegado numa coisa macroeconômica, macrofashionista, quando, na verdade, o interessante da sua vida, o interessante pra você entender pro seu meio é quem é a sua bolha. E dentro da sua bolha, você pode ser quem você quiser ser. Você pode ser a Quite Luxury, a Normicore, a Barbicore, que eu não aguento mais, inclusive. Você pode ser a estética, o estilo de vida que você quiser. Porque dentro da sua bolha, você vai influenciar e vai ser influenciada. Ainda que existe fulana, ciclana, beltrana. E isso é uma coisa muito interessante da gente entender. Porque no mundo da internet, dá a impressão de que tudo é muito próximo. Quando, na verdade, tudo é muito distante. Às vezes, você se compara com uma Kardashian. Só que essa Kardashian não muda em nada na sua vida e você não muda em nada na vida dela. Enquanto você poderia ser a mulher empoderada do seu trabalho, você não é. Porque você fica olhando pra Kardashian e fica Nossa, eu sou tão diferente dela, que eu nunca vou ser ela. Ai, meu Deus, eu queria tanto ser como ela. Assim, um dia eu ganhar na loteria, eu vou ser. Não, amiga! Sua realidade é o hoje, é o agora, é a bolha que você vive. Você pode, sim, ser uma quiet luxury girl dentro do seu meio, dentro da sua bolha. Claro que quando eu faço um vídeo desse, ele não vai ser pra todo mundo. Nenhum vídeo vai ser pra todo mundo. É impossível eu comunicar pra todo mundo. Mas eu te garanto que você consegue, sim, ser uma quiet luxury dentro da sua bolha se você entender essa mensagem aqui. E é óbvio, se você tiver a condição básica de escolher a roupa que você vai usar, de comprar a roupa que você vai usar e não deixar de comer para comprar a sua roupa. É entendido? Não sei se essa mensagem vai ser captada por todo mundo, mas se você entendeu a estratégia da coisa, deixa aqui nos comentários pra eu saber e já deixa um like, tá? Como que você vai ser essa quiet luxury girl? Vamos entender agora e de uma vez por todas. Bom, a quiet luxury, ela usa tecidos mais nobres, cores neutras, não aposta em estampas e logomania e usa peças com recortes sofisticados. Por isso essa coisa do Ai meu Deus, tem que ser muito rica. Mas, gente, você encontra tecido mais nobres, cores neutras, roupa lisa e sem logo, recortes sofisticados em muitos lugares aqui dentro do Brasil e na sua cidade com toda, assim, com toda certeza. Hoje o que mais tem é marca, é autoral, que faz um trabalho incrível. Então, isso aqui a gente consegue fazer. Eu consigo, você também, sem precisar usar uma peça de 35, 40 mil. Nem mil vou gastar com isso aqui, tá? Como essa garota é? Então, além do que ela veste, como que ela é? É uma garota discreta? É uma garota minimalista? Ela ostenta na medida certa? O que é ostentar na medida certa? Dependendo do seu nicho, talvez você precise sim incluir uma logozinha ou outra. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um cinto da Gucci que ele é todo logomaníaco, que fala, sei lá, de um lado. E aí você vira ele do outro lado, ele é liso preto e fica só o GG da Gucci douradinho. Pra mim, continua sendo quiet luxury a parte preta. A parte logomania, não. Tá? Então, é isso. É a logo na medida. Porque às vezes você está em um ambiente onde as pessoas têm poder aquisitivo, mas elas não vão entender que você está com uma roupa de luxo, por exemplo. Então, você jogar uma logozinha, um negócio... Continuando essa pegada clean, eu não acho que tem essa coisa do extremismo de ah, não, botou uma logo, não é mais quiet luxury. Não. Eu acho que é todo um combo. Você não precisa ser 100%. Você pode ser 80, 20, mais ou menos, tá? Ela é educadíssima e refinada. E isso aqui, amiga, ó, refinada, educada, discreta, eu não tenho como mudar a sua vida, tá? É uma escolha também. É uma escolha que vem com o tempo. Você vai adquirindo estratégia também para ser essa mulher, né? Mas com essa finesse. Confesso que eu não era assim. Mudei quando eu percebi, né? Que eu precisava entrar nesse nicho. E aí, como que a gente traz tudo isso que a gente falou para a nossa realidade? Número 1. Consumo inteligente. Isso é uma coisa que eu defendo muito de um tempo para cá, mas eu entendo muito se você ainda não pratica. Não é uma regra para a vida de ninguém. São dicas, tá? O consumo inteligente é aquele consumo que você demora mais para comprar, mas quando você compra, você fica uma década com aquela coisa que você comprou. Então, significa que ao invés de você pegar 300 reais e gastar na Shein de uma vez e comprar várias peças que vão durar seis meses ou que você nem vai usar porque às vezes não vai ter o caimento no seu corpo, você espera mais um tempo, junta mais uns 250 reais e aí você vai ter 300 mais 250, quanto? 400, 500, 550. Olha que eu sou economista. Você vai ter 550 reais, mas você vai investir na peça. Você vai investir no blazer da sua vida e você vai usar ele assim, geração para geração, vai passar para a sua filha e coisa e tal. Isso é o consumo inteligente. Você pensa mais antes de consumir e você consome com mais consciência. Isso aqui é o perfil total da Quiet Luxury, tá? Sem sombra de dúvidas. Em segundo lugar, você vai ter um estilo discreto. Acabamos de falar, é bem autodidata isso aqui. Então você foca mais nas cores neutras. Se for um colorido, vai ser um coloridinho mais pastel. A logomania não existe tanto. Estamparia na medida, uma peça ou outra, uma estampa mais clássica, eu diria um poá, tá? Eu colocaria um poazinho, um animal print, uma coisa bem discreta, assim, numa pachamina, num detalhe, não é nada muito chamativo, ok? Essa técnica é muito usada, gente, essa coisa de looks neutros, ela é muito usada pra limpeza de imagem. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você saiu de um emprego e você tá querendo fazer uma transição de carreira. O que você faz? Você faz uma limpeza de imagem, tanto física quanto virtual. Então, você passa a usar looks mais neutros, você posta fotos no seu Instagram com looks mais neutros. Eu faço isso todas as vezes que eu finalizo uma campanha. Quando eu lancei a minha linha de maquiagem com forma estética, a cor era toda rosa, isso foi há um ano atrás. Logo depois que acabou, eu fiz uma limpeza de imagem. Então, todas as minhas fotos tinham essa paleta de cor, que é a minha paleta de cor, Quite Luxury, entende? Quando uma celebridade é cancelada, ela é cancelada, é quando acaba o cancelamento. Você vai ver ela aparecendo com pouca maquiagem, um cabelo um pouco mais slim, cores neutras, porque ela tá limpando a imagem dela, amiga. Então, isso é uma ótima estratégia. Você que tá ali na sua empresa, né? Tá estressada, acabou de passar por um tubilhão de coisas, seus funcionários estão... Seus funcionários estão... Seus funcionários estão arrasadíssimos com você. Você começa a limpar a sua imagem, limpar o ambiente, o mesmo vale pra quem trabalha de CLT e tá precisando fazer as pazes com as pessoas do trabalho. Isso é uma ótima técnica, uma técnica de sobriedade e tá dentro aí das técnicas de estilo da Quiet Luxury. Em terceiro lugar, nós temos a postura elegante, que eu não posso fazer nada por você, a não ser te mostrar as coisas que eu mudei, porque eu era assim, da bagaceira. Vem desde o tom de voz até a forma como você fala, não usar xingamentos, não falar gritando, não ser muito ríspida. Tudo isso faz a diferença. E eu era exatamente tudo isso que eu tô te falando. E eu mudei. E em quarto, o último e não menos importante é o menos é mais. Pra ser muito sincera, a logomania sempre foi muito brega, na minha percepção. O excesso de logo pra querer mostrar que você tem dinheiro pra comprar um luxo, ele sempre foi brega. Então, isso aqui só veio pra reforçar o que sempre aconteceu, por isso que eu não acho que a virada do Quiet Luxury é ai, pós-pandêmico, ai, isso e aquilo, agora só pode usar menos logo. Não, eu acho que, tipo, quem sempre foi chique, refinada, elegante, nunca teve esse tipo de coisa, independente de pandemia ou não. É que agora, como a gente tá numa sequência de estética mais clean, uma sequência de estética mais neutra, o Quiet Luxury tem todo sentido. Pra mim, é só uma sequência, uma escala do consumo, sabe? Não tem muito essa coisa estratégica por trás de pandemia, de blá blá. Não, pra mim é tudo blá blá blá. Lojas que eu recomendo, que eu acredito que são Quiet Luxury. Tentei separar mais ou menos por categoria e se eu for falar de uma marca capixaba, pra mim é a Noitré. A Noitré é bem Quiet Luxury, principalmente no tecido. Elas trabalham muito com tecido natural, tecido nobre. Então, você vai conseguir o estilo Quiet Luxury ali. A Zara, dá pra você achar muita coisa, ainda mais agora com os neutros. H&M é uma loja que eu amo também, que dá pra você fazer. Inclusive, eu acho que esse blazer é da H&M. Mas esse blazer é de algum departamento, tá? E a George Bischof, principalmente a George Bischof, daqui da minha cidade, que é da Praia do Canto, é perfeito. Eu falei principalmente porque ela é loja parceira e nela vocês conseguem um desconto absurdo. Mas você consegue muito do Quiet Luxury nessas lojas, porque elas são lojas conceito, lojas refinadas. Tirando as de departamento, que eu coloquei mais pra você ter uma percepção de que não é só as coisas muito, muito caras. Apesar de que Zara, amiga, tá cara, tá? Meu Deus. E eu tenho um desafio pra você. Eu quero que você crie o seu look Quiet Luxury, poste nos stories lá do Instagram, coloca a hashtag assim, lê, me inspirei e me marca. Eu vou repostar e eu vou te julgar pra falar se é Quiet Luxury ou não. No mais, eu te vejo no próximo vídeo, que vai ser ainda mais incrível que esse. Um beijo. Tchau! Tchau!